Um levantamento da OMS, Organização Mundial de Saúde, aponta que o Brasil é o segundo maior produtor de tecnologia médica entre os países emergentes. Para entender o que esse dado reflete para a economia e para o desenvolvimento tecnológico do país, eu converso agora com o secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, Reinaldo Guimarães. Tudo bem com o senhor, secretário? Tudo bem. Secretário, quando a gente fala que o Brasil conseguiu chegar ao segundo lugar entre os emergentes nessa classificação, o que isso representa para o Brasil? O que a gente conquistou de fato? Bom, isso é mais um indicador de que no cenário dos países emergentes o Brasil tem assumido uma posição de liderança. Nesse caso específico, desse relatório da Organização Mundial da Saúde, que se refere especificamente a equipamentos de saúde, nós ficamos atrás da China. Mas é bem verdade que se pegarmos todos os países emergentes, os 20 países emergentes, a participação deles todos, China, Índia, Brasil e os demais, isso não passa de 10% ou 15% da produção mundial. Os Estados Unidos ainda lideram, sabe? Lidera com talvez um pouco mais de 50% de tudo que se produz em equipamentos médicos. E aí você tem também o Japão, muito importante, vários países da União Europeia. De modo que, por um lado, é importante que essa posição que o Brasil alcançou, mas o desequilíbrio entre o hemisfério norte e o hemisfério sul, digamos assim, ainda é muito grande. Quando a gente fala em tecnologia, nessa parte de tecnologia, de equipamentos médicos, essa conquista é porque nós adquirimos essa tecnologia e aprendemos a trabalhar com ela ou porque nós criamos aqui tecnologias novas nesse setor? As duas coisas, não é? Nós ainda temos um papel relativamente periférico na produção autóctone de tecnologia. Mas, nos últimos 20 ou 30 anos, efetivamente, houve o aparecimento e o desenvolvimento de algumas empresas importantes que têm produzido tecnologia de modo autóctone. Mais recentemente, em função, principalmente, da abertura comercial da década de 90, do século passado, as empresas nacionais perderam competitividade, na medida em que a abertura comercial facilitou muito a importação de produtos acabados e que trazem incorporada a sua tecnologia. Mais recentemente ainda, já nos anos 2000, particularmente, nesses últimos anos, do presidente Lula, nós temos tido avanços, por um lado, nas empresas nacionais, produtoras de equipamentos médicos, de equipamentos para a saúde, mas, por outro lado, como o Brasil passou a ser, digamos, um mercado desejável pela indústria multinacional, nós temos tido o fenômeno de compras de empresas nacionais por grandes empresas de ponta, empresas multinacionais na área de equipamentos. Nos últimos anos, quatro das principais empresas nacionais de equipamentos de saúde foram adquiridas por apenas uma das três ou quatro grandes empresas multinacionais. Em princípio, isso não teria, digamos, nenhum prejuízo, exceto pelo fato de que a dinâmica tecnológica nessa área no mundo, ela é movida por, digamos, por razões comerciais. E nem sempre as razões comerciais, elas, digamos, se articulam perfeitamente com as necessidades no plano de saúde pública. Então, por exemplo, essas empresas multinacionais, grandes, líderes do mercado mundial, elas, digamos, estão na ponta tecnológica e os produtos que elas comercializam são produtos, por vezes, de uma sofisticação maior do que exige, digamos, a saúde pública no Brasil. Então, este é um problema, quer dizer, isso pode, a compra de empresas nacionais... É um desencontro de interesses aí, né? A compra das empresas nacionais por empresas multinacionais pode significar, digamos, o que se chama um push-up, uma elevação da tecnologia dos produtos dessas empresas compradas, o que vai gerar aumento de preços, aumento de custos para o sistema de saúde e assim por diante. Além disso, nem sempre as empresas compradas sobrevivem. Às vezes, elas são compradas para serem fechadas. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer, mas é um risco que se tem. Do que é produzido? Do que o Brasil conseguiu se destacar em algum instrumento, em algum equipamento nessa área? Tem alguma coisa que era necessária que nós identificamos aqui? O Brasil precisa se especializar mais nesse tipo de tecnologia médica para atender a uma necessidade brasileira de saúde pública. Deixa eu dar um quadro mais geral para você. Hoje em dia, o saldo da balança comercial do setor de saúde, medicamentos, equipamentos, etc., ele é amplamente negativo. Ele se estima que ao final desse ano ele estará em torno de menos de 9 bilhões de dólares. E todos os segmentos da área de saúde, desculpe, todos os segmentos da área de saúde, eles detêm um saldo negativo. Desses 9 bilhões de dólares, equipamentos, que é o nosso tema, corresponde mais ou menos a 2,2 ou 2,3 bilhões de dólares. Mas, curiosamente, é dentro desse subconjunto de equipamentos de saúde que nós temos o único segmento onde temos saldo positivo na balança comercial, que é o segmento de equipamentos odontológicos. Nós exportamos mais do que importamos em termos de valor. Agora, esse segmento é um segmento, quando se compara com o conjunto da área de equipamentos de saúde, ele tem relativamente pouco valor agregado, não é? Ele não detém, digamos, uma grande quantidade de tecnologia de ponta embutida nele. Processo mais simples. São coisas mais, assim, equipamentos mais simples, não é? E o que acontece é que nós necessitamos, como eu já mencionei para você, muitas vezes equipamentos que têm... Não que eles devam ser equipamentos de segunda categoria, não é isso, não é? Mas equipamentos que tenham um custo adequado às disponibilidades orçamentárias do sistema de saúde brasileiro. Nesse sentido, o Ministério da Saúde, ele, em 2008, o ministro Temporão assinou uma portaria elencando, não é? Para uma sinalização para o mercado produtor brasileiro, elencando um conjunto de equipamentos de saúde que são prioritários para o sistema público de saúde, para o sistema único de saúde. São 25 equipamentos, 25 modalidades de equipamentos, eletrocardiógrafos, mamógrafos e vários outros equipamentos. E são em cima desses equipamentos que nós pretendemos fazer as nossas compras. Isso é uma sinalização para o mercado em termos de produção. Um outro fato importante a destacar é que, hoje em dia, a medicina no mundo todo, ela é extremamente, digamos, tecnologizada, não é? E o Ministério da Saúde, ele, hoje em dia, gasta cerca de 10 bilhões de reais por ano na compra de produtos de saúde, não é? A maior parte disso, cerca de 6,5 bilhões de reais em medicamentos, mas existe uma parte importante das compras desses 10 bilhões, alguma coisa como 3 a 4 bilhões, que são para equipamentos de saúde. Que são comprados pelo próprio Ministério, mas são comprados fundamentalmente pelos estados, pelos municípios, pelas unidades de prestação de serviços do sistema único de saúde. E é por isso que é importante que o Ministério possa dê atenção a esse componente. Além da prestação de serviços de saúde, a atenção que o Ministério deve dar à indústria da saúde como um todo. E isso é um dos objetivos mais importantes da secretaria que, hoje em dia, eu dirijo. Só para ilustrar, em Minas, há cerca de 2, 3 anos, 2, 3 anos, teve um caso em um hospital de clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, a falta de um equipamento, um equipamento muito sofisticado, acho que, se não me engano, o nome eu não me lembro, mas, se não me engano, era para o tratamento do câncer, diagnóstico precoce do câncer, algo assim. E o fato era, a compra já tinha sido, o dinheiro já tinha sido liberado, a compra já tinha sido feita, mas o equipamento viria dos Estados Unidos. E a demora para a aquisição desse equipamento, até para ele chegar ao hospital, para esse procedimento todo, esse processo todo de se abastecer ou de se atender aos hospitais de clínicas, principalmente aos hospitais de clínicas, porque fazem um atendimento mais forte nas cidades do interior, principalmente. Pode mudar um pouco com essa perspectiva do Brasil, conseguir essa melhoria na condição da tecnologia médica? Pode evitar um pouco, nem todos, alguns como esse sofisticados, possivelmente a gente deve continuar importando, né? Mas outros, para o uso mais diário, isso pode melhorar um pouco? Pode evitar que a gente tenha de importar tanto? Não, certamente. O estímulo às empresas nacionais fará com que nós possamos atender ao mercado interno e mesmo exportar de uma maneira mais intensa do que existe hoje. Em outras palavras, diminuir esse déficit da balança comercial setorial. Mas, no caso de... O comércio internacional hoje é muito fluido, não é? Quer dizer, é claro que você tem um rito, principalmente se é uma compra pública, existe todo um conjunto de controles e de normas que devem ser respeitadas e, às vezes, processos de importação podem demorar. Ser mesmo demorados. Ser mesmo demorados, é. Naturalmente que o fortalecimento da produção autóctone no país de equipamentos pode melhorar essa situação. Muito obrigada, senhor, então, pela entrevista, secretário. Muito obrigado a você. Bom, eu conversei com o Reinaldo Guimarães, que é secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, sobre o levantamento da Organização Mundial de Saúde, que aponta o Brasil como o segundo maior produtor de tecnologia médica entre os países emergentes. Ficando, inclusive, apenas atrás da China. Para saber mais, acesse www.saude.gov.br. Para rever esta e outras entrevistas, www.youtube.com.br. Por hora é só. Obrigada pela sua companhia. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.